Hoje eu vou montar o time pra ir atrás de quem? Pra ir atrás de quem? Do Sasuke e o Tihar, vamos ir atrás do Sasuke e vamos ver se eu consigo solar o Sasuke com esse time aqui Vamos ver aqui ó, o primeiro do time pra ir atrás do Sasuke vai ser quem? Vai ser... É, já comecei bem né, só que não, só que... Ai meu Deus do céu, Sasuke... Tá, Iruca, o primeiro, o segundo... Ah, Maru, calma, calma, calma aqui, vai vir um, vai vir um, eu tô sentindo Terceiro aí, bora, lembrando que é todo mundo junto, tá? É todo, aí ó, já veio o interessante aí ó, o B, o Killer B aqui pro time pra ir tentar derrotar o Sasuke Ó, é todo mundo junto, vamos ver se o Sasuke aguenta sozinho, será que ele aguenta sozinho, ó? O Kisami também junto, ah, biju sem calda, biju sem calda Tá, bora aí, bora aí, próximo, quem, quem? Mitski, é, vai ter um suportezinho ali, é, tá bom, tá bom, tá bom, né, tá bom Lembrando que é o Sasuke, né, porque o Sasuke rouba... Eita preu, a Sarada, Sarada, tá, beleza, é a filha dele Ele é o pai, filha, filha... Bora, velho, penúltimo, lembrando, ó, todo mundo junto contra o Sasuke Não, de novo não vale, não vale, calma, repetido, não vale, calma Próximo aí, quem que vai vir? Kona, beleza, Kona, da Kato E pra fechar o time aí, pra tentar derrotar o Sasuke, será que o... A mãe dele? A mãe dele? Meu amigo, não sei não, eu acho que... Eu acho que eu ganhei, hein, uma chinelada da mãe que... É que quem sabe, sabe, a chinelada da mãe derrota qualquer um Tá bom E aí